Queridos amigos, estamos iniciando mais um novo ano, mais um novo tempo, mais uma oportunidade que Deus nos concede na vida. Quer no trabalho, quer no descanso, em qualquer situação da nossa vida, o mais importante, o que vai tornar novo o tempo e consequentemente a nossa vida é a confiança em Deus. Nos faz lembrar o salmista, com Deus nós faremos proém.